Vocês voltaram da última missão, alegres e contentes? Passou umas duas semanas, vocês já foram chamados para a próxima. Vocês estão indo para um lugar chamado a Nevasca Bipartida. O que parece que está tendo um problema com alguma criatura que está causando grandes nevascas, que está lhe contrapalhando todas as pequenas cidades que tem em volta. E vocês têm que encontrar essa criatura. Vocês receberam 10 cartas de captura. Uma Mega Potion. Mais uma? A Mega Potion, eu não lembro de cabeça, mas eu posso mandar. Posso ver aqui, peraí. Tu sabe de cabeça da Mega Potion? 50, a cura de 50. A cara que eu tenho aqui, olha. A cura de 50, acabei de falar. Mandei. Fizendo duas Potion normal. Mais duas? E uma Revive. Nossa, ainda devem parar o play. Duas Potion normal? E uma Revive. Ok. Se a gente tiver equipe reduzida, a gente devia ter um bônus, né? Bônus de quê? De mais item, brincadeira. Não é como se vocês se lotassem de item pelo mapa? Porra, ainda bem, né? Imagina se vocês tivessem item pelo mapa ainda. Qual as criaturas que você vai levar de Sousa? Acho que eu tenho. Você tem menos de seis? Uma, duas, eu tenho cinco. Você tem o Dual Hidranoid, você tem o Vimon, você tem o... Oh, eu tenho o Vimon, Sidramon, Randall, Dual Hidranoid e o Flareon. Você, Richard, vai levar quem? Olha, se você for contar número puro, eu tenho oito. Ué, contudo, em entretanto, na prática eu só tenho seis, porque eu só tenho seis. Ah, então tá. É a MyWile, a Bedrill. MyWile, Bedrill. Eu vou levar a Intelion. Intelion? Intelion. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, eu vou levar esses. Ambul. Royrola. Maawai, o Intelion e o Bedrill. Beleza. Quais habilidades que a caixa de habilidade você vai levar de Sousa? Na real, eu tenho uma coisa. Acho que eu tenho. Ah, eu só tenho três, foda-se. Eu tenho que ver se eu levo o Closter ou o Terremoto, mano. A Closter já evolui no máximo, também. Aham, mas... Os dois não são tão bons, mano. Então não leva nenhum, nem outro. Deixa o espaço livre e usa o que você captura lá. Mas só que eles vão estar mortos, né, cara? Revive. Você revive, porque eles já faltam metade da vida e... Bora pro copo. Ah, quais cards de habilidade você vai usar, Henrique? Hum? Qual cards de habilidade você vai usar? Tô botando os bichos ali. Eu acho que eu vou levar... Sinceramente, acho que chegou o ponto em que Twister não é mais tão útil. Ele é útil que você tá com carta fraca. É, mas agora eu não... Agora meus bichos dão mais dano. Então... Twister virou emult já. Tururu. É, o Interlion dá o dano do Twister. Mas só que é garantido. Se ele tirar um Ankara. É. Vai, tuas minhas skills básicas. Ok, você tá só no basicão, então. Pô, meu basicão é 90 de vida e 80 de vida? Mas, sinceramente, eu queria... Queria muito. Que o... Que o nosso grande amigo Rafael estivesse aqui pra ele me dar dito de ângulo. Pra eu usar com o meu B-Drill X. Eu deixo alguém pegar a scan dele temporariamente. Eu deixo alguém pegar a scan dele temporariamente. Mas o scan, ele fica no espaço esquerdo. Habilidade de caixa de habilidade. Skill. Eu quero. Se você não quiser, eu quero. Quer pegar, F? Você? Quero. Se quiser, eu posso pegar o scan. Não, mas você... Não, não se preocupe, eu pego. É, é porque você tem mais porrada, o tsuzo. Acho que é melhor você manter as suas cartas porrada. A minha são... São tipo um utility. Não é utility tampão, não. Vai pegar... Tirar qual e botar... Pra botar a scan. Eu vou tirar... Pipipipopopó. Deixa eu abrir aqui. Meu pipipipopó, hein? Opa, eita. Pega a lagu aqui, lagu aí. Hum. A ilusão tá mais balanceada, então eu vou tirar o lock, porque ele tá 5. Tirou o lock, beleza. Um ataque da Bedriva que me impede do cara a fazer qualquer coisa. Sinceramente. Ok. Vocês viajam lá pelo Cuncrimon, pra fazer o caminho alegre e contento. E vocês param numa cidade de... De pessoas mesmo, humanos. Uma cidade mais... Mas, tipo... Você vê que as estruturas são muito feitas, tipo, iglu e essas coisas. Quero capturar o humano. Também. Ainda bem que eu fiz essa carta, eu tô brincando. Escravo. Você pergunta escravo. Ok. Taca o D20, vocês dois. 11. 5. Foi o F que tirou mais alto, né? Ao serem recebidos, uma pessoa aqui que trabalha no make ali, que é tipo o cara que tá cuidando daquele local, ele chega, recepciona vocês e entrega pra você, o F-Rick, um item. Pra ajudar vocês no combate. Que item? Tá enviando item. É o negócio de... Dynamex. Agora sim. É se eu ganhasse, eu ia dar por F de qualquer jeito, então. É verdade, só eu que tenho. A não ser que eu fosse um grande filho da puta, que eu ia manter só pra você não pedrasar. Assim que é bom. Mas espera, isso é exatamente o que você faria. Eu só tenho Flareo, mano, de Pokémon. Ok. Vocês vão pra direita ou vão pra esquerda? Direita. Tipo assim, na frente da cidade tem uma cor de uma montanha, uma montanha bem grande, que divide a parada de dois caminhos, direita e esquerda. Direita. Direita, peraí. O objetivo está sempre à direita, cara. Direita é sempre ao caminho certo. O impulso que vocês vão pra direita, vocês acabam entrando em combate com uma coruja de pelagem branca e outra versão meio que menor dela. Então são duas criaturas. Knocked down? É um knocked down? É um root knocked down, só que eles são diferentes do que o habitual. Tá bom. Analise. Can. Na qual? Na adulto ou na pequena? Na adulto. Que ela pode ter mais skills de fuder, né, gente? Tem que saber as skills pra se pode fuder, gente. É, volte. Pior que não. É o filhote, então! Pior que tem uns primeiros estágios que é roubado, velho. O básico, o estágio básico é que tem uma vontade de fora. Mas só que mais do que o normal? Mais do que o evoluído? É, mais que o evoluído. Velho, mas você não evolui ele do que o evoluídisco. Hum. Ok, eles começam. Ahn, par vai ser de Souza e Imper vai ser o FH. FH, você vai ser atacado primeiro. Por um kick shot. Por causa 30 de dano. Aquela. Eu nem tinha escolhido qual bicho era ainda. Ah, é verdade, qual bicho eles botaram em campo. Dua o hidranoide Deixa eu ver aqui o que não tem fraqueza contra a Dua Eu nem sei qual é a fraqueza do hidranoide Nem eu sei também Deixa até procurar aqui Porque eu não tenho só as minhas cartas Vai, vai Dua o hidranoide Inseto Quem se mudou, Fim? Ah, só mudou a cara O cara fez isso Ele tem resistência Ele tem resistência, good place Tá, então ele tomou 15 Ele já está quase no reino do anão Ah, não Dua o seu vai ser atacado com Um Frost Peak E você não foi congelado 50 de dano Nossa Vejo vocês Ele é qual? É inseto Não, é Qual é a fraqueza dele? Lutador Lembrando que você tem 40 de mana Ataque de barreira Tá jorrendo Ok Ela está com quem? O grande Tá, peraí você deixou O grande, né? 90 menos 90 20, boa Tá com quanto de vida? 20 Está Ele está com 70 70 E o outro está full life Ele tem pouco dano Porque ele ainda tem que ir para duas vezes Tá, eu vou usar o Darkfire Com qual? No QF também deu dano Darkfire de dia quanto? 40 E tem 50% de chance de dar burn Ok Eu deixo você tirar o burn Esse de bagulho eu acho melhor você botar É, é só mais trabalho para mim administrar Eu diria que burn Beberia dar tipo, sei lá É 50% de chance? Sim, 50% Clip Ok, não ativou o burn Ok Vez dele, então Do Sousa você vai receber um pack Custa 10 de dano Quer dizer, você recebeu 10 de dano Ok E F. Henrique Você vai receber um asa congelada 30 de dano Aí que você se engana, meu amigo Ah, é verdade, diminuiu em 10 Então 20 de dano Não, eu tenho resistência, porra Caralho, é verdade Você tem resistência, diminuiu pela metade de 1 Em 10 e 5 Você tomou 5 de dano Caralho, essa foi a play, velho Muito bom E o cara vai tomar 5 de dano em qualquer golpe, velho Na verdade não, se for o Frost Pack É não, você vai tomar dano reduzido de qualquer golpe Sim, eu tomo 15 se for o ataque mais forte deles Vejo vocês Tá com quanto de vida? Calma aí O bicho ficou com quanto de vida? 30 O outro vocês não sabem Deixa eu matar esse com um byte Tá bom Tá, vou usar o byte nele Tira quanto? 30 Tente, então morreu Faltou outro ainda Ah, agora não é Ataque de barreira no outro Ataque de barreira, beleza Tirou 20 Ok, 4 ele vai atacar Quem é no par que é no ímpar, né? Sei lá, cara Tá, o par é o Raph Henrique, olha 30 de dano Minha totalidade é de 15 Menos 10 é de 5 de novo Nossa vez Vejo vocês Bike Ataque de barreira Morreu Eu tirei 60 agora É verdade, eu tenho efeito acumulativo Caralho, eu mapei de duas vezes Vocês vão tentar capturar ou vão seguir em frente? Seguir em frente Seguir em frente Ok Seguir em frente Seguir em frente Eu não teria pego Meu medo Agora se tem um caminho mais perto da água Ou eu caminho mais perto das montanhas Vocês querem ir por qual? Rapidão Deixa eu ver Eu quero montanha Montanha? Pronto, deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, você tá errado Você tá errado Hum Um Gomamon E dois Ikakumon A vez de vocês porque são na vantagem Em qual? Rapidão, deixa eu só ver quem é Gomamon Ah tá, Ikakumon Ok, Ikakumon? Ikakumon, né? Que é o mesmo É o mesmo vezes dois Tá, Ikakumon Só pra saber, né? Continua com a mesma vida que tava antes Eu não lembro disso direito Sim, a vida continua Vai perder Se perde e não cura Ela continua baixa Ele tem Resistência a ground Mas não tem resistência a pedra Uh Poderoso Vai ser só o Roger Hull Roger Hull Tá, vai Ele tem fraqueza a fogo? Tem Tem Não precisa nem perguntar o que que você vai fazer, né? A Dsouza eu acho que eu sei quem vai mandar, né? Você vai fazer o que ele vai Na verdade não, Marcos Eu não vou mandar o Randall Eu tava esperando que você ia mandar o Vibom Revoluído Não, também não Ih, plot twist Não é o Randall do Do Hidronoide Porra, você podia tá dando dano em dobro A gente começa, a gente começa, a gente começa não Ah, que faia, daqui de fogo Porra, então Ah, então ok, então Desculpa Eu errei, eu não lembro que tinha Darkfire Tem Tem, ele tem um Darkfire Ok, a Fink você vai usar o Roger Hull? Vai, Roger Hull Vai, quem ia atacar de novo Darkfire Tira quantos? Vai tirar 80 agora, né? Com o dano dobrado Ah, vai mirar no Ikakumon? Ikakumon, pula a caquinha dele aí Fink Vai, Fink Vai, Fink Minha vez Taque de barreira O golpe mais poderoso do Fink Mas é claro O Ikakumon, ele usa habilidade Hale Levasca ativada E ele cura 10 de vida Mas ele não morreu Tem dois Ikakumon Ah, tá Meu Rock and Roll, eu tomo menos 10 até pro meu próximo round E o Ikakumon O Ikakumon foi o alvo e tomou um 20 de dano É um golpe tipo aça e tipo gelo Eu não sei se é alguma... Não, não é fraqueza Foi quanto de vida que perdeu? 20? 20 Quase nada pro seu hidranoide É, ele ta com 70 de vida, cara E o Gomamon ta fazendo o que? Nada? O Gomamon deu esse golpe agora Ah, tá Agora é a gente, né? Ao invés de vocês Vocês tomam 5 de dano cada um Eu não tomo porra nenhuma Não, é... Não é golpe, o Ikakumon É campo, habilidade de campo Então quer dizer que eu tomo? Você toma esses 5 Oh shit, to quase morrer É, eu matei o Ikakumon, só avisando Ainda tem outro Não, ele vai matar agora Ah, vai matar agora? Ah tá, se nós dá o golpe do dano dobrado Vou Fente no Ikakumon Só tem o Gomamon ali Ataque de barreira É, eu vou pra que você fala com esses caralho É verdade que foda Eu vou fazer, eu vou Nas batalhas que vão ser contra as pessoas Eu vou atuar, velho, igual o idiota Tá, o bicho ainda tá vivo com o seu ataque de barreira Eu sei, exatamente Tá na vez dele, ele cura 10 de vida Porque o Ryu ainda tá ativado E só tem 10 efetivamente 3 O alvo vai ser o De novo o O de Souza Ele tira 10 de vida É um ataque tipo água A fraqueza tá de Nossa, 10? 3 de vocês Ataque de barreira Vai de Souza Não matou Não matou Dark Fire Morreu agora, foda-se Por que eu me sinto que eu tô na mochila, hein? Vocês vão capturar um deles? Tô bem O Gomamon é o... Gomamon? Que eu achei assim? É a pré evolução do Ikakumon É É... Calma, deixa eu só... O problema é que o Ikakumon tem evolução ainda Tem, tem mais de duas Tem... Tem mais de duas, acho que tem três, cara Não, tem a... Ele vira... Azul Domon e depois ele tem a Vikemon É a última Mas não tem Plesiomon também, não? Não, Plesiomon é uma evolução do Gomamon É uma linha evolutiva de Shureen Ou do Ikakumon que ele pode virar Não é Não, cara Eu acho que é... Não é a final Não, eu sei que não é a final, mas... Calma aí Não, é uma linha de evolução Mano, de evolução não é uma única linha não, é Eu sei que não é É só que... É rápido... É o Zudomon que pode evoluir pro Plesiomon, tá certo É a evolução do Ikakumon que pode virar um Plesiomon Na verdade não, os dois viram um Plesiomon O que o... O que o Rafael tem também vira Não, não Eu tô falando da linha de evolutiva do Zudomon... Do Gomamon Não da... Vamos lá Eu tô... Eu tô muito em dúvida se eu capturo o Ikakumon ou não Não, sim Tem vários jeitos de chegar no Plesiomon Plesiomon ele vira... Aquele lá é o Tailomon E o outro Eu acho que eu vou pegar na real Só pra ter algo pra evoluir Vai pegar o Ikakumon já ou vai pegar o Gomamon? Hum... Será que eu pego o Gomamon só pra ter lá? Eu vou pegar o Ikakumon Posso tá com o dado? Pode É 50% de ânsia, você quer os positivos ou os negativos? Eu vou querer Ikakumon também Cara, ó, como é um dado eu quero um número positivo, né? Porque só tem um número positivo Acima ou abaixo de 50? Agora sim, eu quero acima de 50 Conseguiu, filho da mãe Eu também quero Ikakumon? Aham Acima ou abaixo de 50? Acima também Conseguiu também Porra, dado Ajuda a foder eles Agora vai ser a parte mais difícil Mano... Você já sabe, né? Dá bom Heio Existem imunidade... Ah, mas é que todas as criaturas vão ter imunidade a Heio E na real Eu acho que o... Calma aí, o... Não, vai, esquece, vai aí Ok Ahn... Vocês acham um baú que vai abrir? Eu Tá com D6 Tá com D6 Eu... Que... Que inesperado, eles não falam nada 3 3? Você pegou uma pote ao normal Pode ficar Eu mando assim pro D6 Ah, eu vou... Já que assim eu vou usar... Mentira! Na real eu vou usar no... No... No meu bichinho No Roger e rola No Roger e rola No Roger e rola Com certeza MVP Ahn... É... Ok Ao longe, mais perto das águas Você vê uma cidade pequena E... Ou você pode prosseguir pela montanha Vocês decidem Você quer passar na cidade só pra gente Passar na cidade... Tem jogo Vamos na cidade porque... Vai que tem... Vai que tem algum centro Pokémon Você chega na cidade... É uma cidade completamente de... É... É... De Kumamons e... Cadê? Qual o nome? E de Kori Kakumons Estão de lá de boa vivendo as vidas Tem... Tem centro Pokémon? Não... Você pode procurar se tem alguma coisa que eles podem tratar Tipo assim... Não se o Pokémon vai curar a Pooh Mas... Alguma comida, algo assim... Então... Vou procurar então Tá com o devinte Eu também vou procurar Toma aí... Toma devinte Aqui... Eu tirei treze... Treze? Treze? Você acha... O... O... O pessoal da vila recebe você e tal... E te dá um... De Fall... E... Você pode dar para sua criatura e vai curar vinte de vida Ok... Hum... Previm... Que vida... F... Ia fazer algo? Eu falei que ia fazer alguma coisa que ele... Taca o devinte... Dez... Dez? Ahn... Você ia receber um brief um pouco menor... Que curaquinha... Ae... Ta full life... Na hora de dez... Aquele momento eu vistei tão pouca vida que... Pra... Recuperar tudo... Nem tanto... Vocês... Vão voltar pelas montanhas mesmo? Ou eu vou andar perto da água? Continuar... Vão continuar a montanha? Eu tô na montanha... Só tô terminando de pegar um negócio aqui... A gente vai pra água depois... Uhum... Ou sei eu tô na área... Ok... Hum... Enquanto vocês caminham na montanha alegre e contrente... Vocês são interrompidos por... Duas criaturas... Que tipo... Vão atacar vocês... Hum... Tá... Vai ser... Um desse... Não... Não posso mandar uma carta... Caraca... É um dragão... É... De porte grande... Assim... Uma cor preta... E o outro... É um dragão azulado... Com alguns pedaços de gelo... Do Lucum... Mais menorzinho... Ok... Repete qual o primeiro mesmo? É um dragão negro... Grande... Tá bom... Já que o segundo... É aquele... É justamente aquele lá... Que... Você tinha falado... Blocommon... Eu acho... Blocommon... E... Então... Vai no que a gente não conhece... Você gasta a energia do scan... E você escaneia... É... Quem é esse... Pokémon... É... O... Nossa... O... Nossa... É algo inexistente... Exato... Faz parte da ficção... Igual Pokémon... Gelamina... Gelamina... Eu também li gelamina... É gelamina... É gelamina... Não... Mas eu li igual... É gelamina... Meu Deus... Rapidão... D... Sabe aquele seu golpe... De dar... Noventa de dois mil a vez? Sei... Não uso... Ok... Vez deles... O Luke... Caraca... Agora que eu ouvi... Sabe o que eu posso fazer? Não... Loki... Brincadeira... Você não trouxe o Loki... É verdade... Você trouxe o Unlock... Eu posso usar emulsão? Ok... O D'Souza você vai ser o primeiro alvo... Eu nem escolhi o meu bicho... Ah, qual bichezão? Desculpa... O meu você já sabe qual é... É... O deck do F eu já sei qual é... Você provavelmente vai usar o mesmo... Não... Eu não vou usar o Hidranoide... Olha... Fim do Mundo... Ele tá com 75 de vida... Eu tenho medo dele morrer agora... Meu bichinho tem que sobreviver... Eu vou usar... Nossa... Eu tô pensando em usar o Flamengo... Ele tá sendo de fogo... É... Então... Eu tô pensando em usar o Flamengo Dramon... Ah não... Espera... Eu não posso... Eu não trouxe... O Flamengo Dramon... Ele não ocupa espaço de... Ah, você tem que não trouxe o ovo... Um ovo... Então... Eu não trouxe o ovo... Eu só trouxe o Diogo D'Amizade... Porra... A gente tem... A gente tem... Tipo... Seis slots agora, né? Eu sei... Mas só que eu tô com... Um revive... Uma potion... Uma potion... Uma mega potion... E outro revive... E o Diogo D'Amizade... Mano... Sabe o que eu tenho? Eu tenho tipo... Deixa eu olhar aqui... Deixa eu abrir aqui... Eu tenho... Nesse momento eu tenho... Giganta... Mega Stone... Dois rivives... E duas mega potion... Você vai usar quem então, D'Souzo? Então eu vou usar o Randal... Ok... É vez deles então? Você vai tomar o primeiro, D'Souzo? Quanto? Ah... Você tomou um Ice Breath... Que tá 30 de dano... Ah... Golpe tipo fogo e tipo gelo... Calma aí... Eu tenho que... Calma aí... Eu acho que eu vou pegar esse... É... Quanto? É 30? 30... Ah... Tá... É que eu tenho que... Eu esqueci de anotar as fraquezas... Dos meus bichos... Então eu não sei... Ele não deve ter fraquezas tipo gelo... Ele é tipo... Fogo e Dark... Então eu acho que não... Mano... Esse cara... Ele é o extremo counter da Maple... Maple usa devor... Nem ele devora ela... Não... Mas é aí que tá... Quem tá lutando contra ele... Só não pode ser idiota de Samacardi... Talia... Pois é... Resumindo... Lembra lá... Aquele nosso... Aquele nosso grande amigo? De Máscara? Sim... Mas... O Doom não vai fazer efeito no Gelamina... Por exemplo... Sim... Ele cancela... Não... Se for... Se for o foco... For o Gelamina... É isso que eu quero... Que acaba... É uma carta de suporte... A do... Ele disse... Ao enfrentar... Porque tem limite de... De palavra que eu posso botar... Não posso deixar tão detalhado... Tem que deixar significado... Tá... Bora logo... Viadagem... Não vai ter rei que você vai tomar um... Ice Steel... Diminui em 20... Não... Nossa vez? Que vez de vocês? Eu vou atacar o Gelamina... Fire Will... Fire Will... Dá quanto de dano? Como é dano dobrado... 100... Mas só que ele tá com defesa... É... Menos 20... Tira 80... Então... Ataque de barreira... O filho da puta é um gênio... Vocês... Focaram pra descartar o bicho mais forte... Comecei... O F... Tu tá com quanto de mano? Só pra eu saber... Eu? É... Um 30 ainda... O ataque... É porque o ataque de barreira é baratinho, velho... Nossa... O ataque de barreira é 2 só... Aí eu ataque tipo... 3 vezes... Ok... O... É a bandeira da igreja... É que eu tô levando essa porra... Aham... De Souza... Quer dizer... É que você vai ser o alvo... Do Blocomon... Ele... 30 de dano... Fogo e gelo... Fogo e gelo? E não setou o Burn... Ah não... Pera... Ok... Tá... Não setou não... Ô mano... Habilidade roubada do caralho... Ou a... A sua habilidade defensiva? Só proibir com 10 vídeos... Principalmente os 10 que ia tancar... Vocês... Vai... Ataque de barreira... Souza... Fire Will... Tira quanto? Agora vai tá tirando 100... Não... Ele não tem fraqueza... Então tira 50... Mas ele morreu quando você tava com 40 de vida... Ah... Eu pensei que ele tava com mais... Então... Vocês vão capturar? Vou capturar o Blocomon... Vou capturar o Blocomon... Você ia pegar o primeiro Blocomon... E aí eu fico o próximo... É... Você falou que ia capturar o... O... O Gelamina... 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 É mano... É... Não quer ficar com ninguém... Ele já pega o Gelamina assim... Do baralho... E já manda pra ela... É só comigo... Ah... É a taxa de captura... Né? De Souza... Vamo lá... É 50... Pra cima ou pra baixo? Caramba... Pra cima... Cê não conseguiu... Na primeira... 60... Que é o... 60... De... Pra cima ou pra baixo? 60... De cima ou pra baixo? Pra baixo... Não conseguiu... Meu Deus... Ah... Agora tá 70%... Que é os superiores... E os inferiores... O inferior... Tá... Conseguiu... Pegou... O... O Blue Comum... Richard... Você vai pegar o Gelamina, né? Uhum... 40%... Números superiores ou inferiores a 50? Superior... Não pegou... Ah... Agora é 50%... Positivo ou negativo? Quer dizer... Superior ou inferior? Pra cima... Não pegou... 60%... Pra cima... Aeeeeee... Pegou o Gelamina... Gastamos 3 cartas pra pegar um bicho... Você tem que só quer o Gelamina... Pra que na hora de ter a... Revanche com a Maple... Ele... Dá-lhe nela... Ué... Sempre, mano... Ele só tá pegando ele pra poder... Ganhar da 1000... Pra ele ter chance de pegar o Devore... Na próxima... Ele sabe... Ele sabe... Ele sabe... Ok... Vocês... Vocês... Vocês estão no meio de uma tempestade... Não... Na verdade... Ela vai dar meio que uma cópia... Na verdade... Não vai dar realmente a casa dela... Entendeu? Ah... Vocês estão chegando perto de uma... Uma tempestade muito forte... Ah... Só tem uma coisa a dizer... Mega Póxion no Roge... Bele... Eu vou usar Mega Póxion no Hidranoid... Bele... No Hidranoid... Bele... Então... Vocês usaram Mega Póxion... Ah... Vocês estão vendo uma tempestade muito grande... No meio das montanhas... Hum... Vocês estão? Calma aí... Eu tô tendo que apagar aqui... A gente... Tô tendo que... Ele tá escrevendo a carta do Bucon... Ele... Ele... Não escreve a carta de cada um... É... É... Porque ele fica fazendo outras coisas... Não dá pra ele ficar olhando toda hora... Acho que é mais prático por ele... Não... E também... Porra... Eu não salvei as primeiras cartas... As cartas estão lá em cima... Eu vou ficar pegando e salvando... Tem 100 ovos... E aqui no meu laptop... Eu não tô conseguindo salvar as cartas... Ah... Eu acabei de fazer isso... Tá ligado? Eu salvei tudo... Aí ele acabou de falar que não tá conseguindo salvar... Eu sei... É porque... Eu abro o link numa página da web... Aí eu faço o download... Ah... Ok... Hum... Vocês vão para a parada? É o jeito... Ao chegar lá... Vocês encontram o cara com máscara preta... E outro cara com uma máscara... Marrom... Tá vendo a imagem? Ok... E... Uma sandaconda de coloração diferenciada... Se transforma em gigantamax... Uh... Gigantamax... Ah... Shit... Ele vai agora... Analise... Top... Tupe... Só faltou com borrada... Agora que eu vi... Ele tem uma fraqueza de suco... É porque... Como ele tá na sign form... Ele é meio gelo... Não, é porque ground tem fraqueza full Então é porque ele é mestiço de gelo A resistência dele é do tipo ground E a fraqueza dele é do tipo gelo Ah não A resistência dele é veneno É porque é caso do ground Oh não, me bril Oh não Beijo vocês Calma aí, deixa eu só dar uma olhada Ah vocês estão numa tempestade Só lembrando Uma tempestade inicial que só casa 5 de dano Ele tá com 400 de vida? Não, eles não usaram o Doom Ah tá Eles não usaram nada de... Não, eles usaram só uma Uma Gmex Band pra fazer ele ficar assim Saquei A gente vai usar quem cada um Eu ainda tô pensando Sinceramente Vai de roda e rola pô Vai roda e rola Não faz isso Ele morre em um hit Por que não? Por que não? Mas por que não? Porque ele vai morrer em um hit? Não sei Não, ele não vai Olha a habilidade dele Ah ele tem a habilidade que ele não morre no primeiro hit né Ele tem a habilidade que ele sobrevive um hit É, ele é anti-hit kill esse maldito Lembrei disso Aham Ele é imortal Você não tem como dar hit kill nele Não, o ar só funciona uma vez Obviamente Não é... Infinito Você não conseguirá derrotá-lo Jamais Tá, vai Vocês vão de quê? Esse é o vôo de dual e dronoi De algo que isso Ok Sim Só vai Vai o quê? Só vai Umbron Umbron? Beleza Vocês começam atacando Senão vocês estão ferrados Ah, vocês tomam 5 de dano inicial Por causa de uma tempestade que já estava ativada Ah, ele tem a habilidade que o X não, né Não X é só pra simbolizar que é uma carta mais pica A gente tá sobre algum efeito? 5 de dano por round, por enquanto Se você... Você percebe isso também? Hã? Isso é um status negativo? É o efeito do Blizzard Que já estava setado Mas só que isso é um efeito negativo? Sim, você vai recebendo cada round um 5 de dano Tá bom O pau no cu desse bicho Ele também tá com 5 de dano em cada round Por quê? Por causa da skill do Umbriel Ele... Ele... Se ele tá sofrendo... Cortou toda a sua voz Se ele sofre muito O inimigo também recebe Beleza, então o bicho já tá com 195 de vida Ok Nossa Tijelo negro Tijelo negro? Tijelo negro Ok, vai tirar cinquentinho 50% de tiras Eu quero positivo Não, é cara coroa Também pode ser Mas você falou 50% Não, é cara coroa Então, 50% é um cara coroa, velho Quer cara ou quer coroa? Quero coroa Veio cara Tá bom Mas só que 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 acontece Se você congela um bicho de eu Quase nada, né Também Não, a parada funciona Vai congelar também Congelar ele fica o que? Impedido um ataque? É, ele vai ficar impedido de atacar até o efeito acabar Tipo, é igual paralisia ou confusão Tem que tentar sair do congelamento Tá bom, provavelmente eu... Você de Souza Hum, calma aqui Deixa só Darkfire Tira quanto, total? Os dois bichos são um dark Vai tirar, calma aí Vai tirar 80, com 50% de chance Que dá boa Quer cara ou coroa? Eu tenho uma Cara, é coroa Já não basta Cara, começou, ativou efeito burn Eu sou muito O gelang não é o counter desse bicho Ele tem um ataque de fogo e ele tem resistência à pedra Vez dele, então Mas sabe que a questão é que tem que usar revés, né O alvo foi o... O FH Ah, Max Quake Causa 100 de dano no FH E 30 de dano no Tsu Ele não gostou Ele não gostou No 5 de dano Ok, eu 5 Ah, tá, eu 5 Eu tomei quanto aqui? Eu não tomei quanto aqui o dano? Ah, você tomou 30 Porra, eu to com 95, velho Pegue muita vida Eu to com 20 de vida Mas você merece Tá bom, gelo negro nele Coroa de novo Ok Ahn, tá Coroa Caiu Cara Eu vou começar a escolher só a cara, hein Souza Darkpire Ok, você matou Ao vocês derrotarem, ele vira um cidadão do normal e vocês podem capturar Caraca, ele já morreu, que bicho fácil Pois é, né, mano, que foda Ele só conseguiu fazer um golpe, mas ele conseguiu matar vocês em um hit Só que eu usei o taquio dado pra ver se ele usou o hit forte Deixa eu ver Quebra geleia Tem um chance de congelar Ih, não Não é afetado por eles negativos É bom pra caralho, deixa eu ver Você vai querer der? Não, pode pegar É só a chance de ter alguém gigante, mas ok Eu não quero Eu quero Ok, ahn, cadê a porcentagem? Ok Você tem 30% de chance Ok, bora lá Positivo ou negativo? Positivo Na real, ao invés de positivo ou negativo, eu posso escolher expor De 60 a 90 Pode, que é de 60 a 90? É Não, mas foi sim na real Foi? Segunda, foi de segunda Foi de segunda? Ah tá Mas foi de segunda a chance? Foi na segunda Não, tipo, não foi ou foi? Foi na segunda, você gastou uma carta e conseguiu capturar na segunda Porra, eu tô fazendo um bagulho muito bonitinho aqui agora O que você tá fazendo? Bonitinho não, eu tô salvando todas as cartas aqui agora que eu tenho Só sei que agora eu tenho 4x Vocês seguem o caminho e mais ao longe vocês veem uma cidade Pera, que coisa A cidade tá destruída Bora descansar mesmo assim Vocês vão se curar e tal? É o jeito Vão usar o que? Foch ou foch? Cara, o que eu mais quero mesmo é recuperar a minha mana Tá com quanto de mana, Nutsu? 12 12? 12 Pior que eu acho que eu esqueci de diminuir o negócio, então roubo que eu tô com 20 Porque o meu eu tô curando toda hora aqui, então não posso nem falar que eu Escolhe um de vocês pra atacar o D20 pra ver quanto você descansa Ataca você 5 É cada um, não? Não, eu falei, foi um de vocês Um de mana? Proleiro Vocês curaram 5 de mana Cada um Cada um Boxito Boxito É Como eu não tinha D20 Diminuído, acho que eu vou Vou deixar Nutsu em 20 Porque eu sinceramente não lembro Vocês veem um Paledramon e um Bulucomon no cantinho vivendo a vida deles Vocês vão enfrentar ou vão só ignorar? Quais são as D20? Um Bulucomon e um Paledramon Que é a evolução do Bulucomon Ah não velho, eu capturei um Bulucomon Eu não vou querer capturar o dele agora Mano, o que que é o Bulucomon, deixa eu ver Escreve a mão por favor, fica mais fácil Eu mandei a carta, a do Bulucomon É outro? Ah, Bulucomon Ah E outro É a evolução dele, é o Paledramon E outro? Paledramon Vale Ok, eu vou atrás do Paledramon Foda-se o... Foda-se o Zé Por enquanto Vai só tu ou o D20 vai te ajudar? Ainda, você vai querer me ajudar Calma aí, deixa eu só olhar uma coisinha de lá Que eu quero... Ah, melhor... Eu tô com... Tá, eu vou te ajudar Ok O... Vou deixar o... O Vimondo, tá? Você vai usar... Scan ou F? Esquece, cara Esquece, cara Esquece, cara Esquece, cara No... No grande que a gente não tem ainda, claro Obviamente, né? Acho que eu não sou tão burro assim Eu acho que eu não sou tão burro assim Eu acho que eu não sou Mas você já sabe que eu vou usar, né? Ou o Rojenho Não, depende Ele tem ataque pra dois Não Não Eu não vou poder usar O Rojenho Louco pra ele Bom, vai quem? Sério? Sério? Ele literalmente mata o Rojenho Ele mata o Rojenho Em dois ataques O que que tem? Esquece Esquece, esquece Eu acho incrivelmente foda Que até agora a gente não... A gente não viu um cara Que fosse elétrico Elétrico Uma criatura elétrica, né? Verdade Não tem... Uma criatura elétrica Então esse cara aqui, ó Invencível E só... E só pra mandar... Na verdade... A resistência dele é inútil Na verdade é o oposto Mas quando aparecer ele vai brilhar E só pra pau nuca dele? Malayu Ok, Malayu Oh não, eu esqueci de um detalhe Oh não Oh não Ok, é... Vente deles primeiro Não, vejo vocês Vocês começaram atacando Mega Malayu Mega Malayu Ok, transformei em Mega E Tsoza Calma aí Manda aqui Calma aí Calma aí, ó Na verdade Na verdade nem precisava deixar ele em Mega Posso voltar? Não, gastou Gastei ação Não Eu vou dar um V-Shot nele Você sabe que você não precisa, né? Que o F-Hank vai matar nenhum Rick No próximo round, né? É verdade Ele vai matar os dois É verdade V-Shot no mais fraco ou mais forte? O F, tu vai matar qual? Com certeza o mais forte Então eu vou matar o mais forte Quantos dá o V-Shot de dano? Vinte Ok Vez deles Escolhe o número de 1 a 8 F-Hick? É Ah, é verdade, tá Oito Caiu 1 Oito? Que? Então, eu acabei de fazer isso A chance de... É oito? Tem que ser oito? Eu falei, eu quero oito Na verdade ele perde a skill, né? Ele é, ele perdeu a skill porque tá Mega Ah Ah, então vai Se esquece Ok, F-Hick, você vai tomar Um Ice Breath 30 de dano E você tem fraqueza de pulo fogo? Tomou o dobro, então 60 de dano Ai E você não tomou Burn Se eu tivesse tomado Burn, eu beco Ok, a Souza vai tomar o... Ice Dragon Rage Deixa eu atacar aqui 40... Tirou 40 de você, ô Tso Caraca, eu vou soltar Ok, morreu Você tem 40 de vida? Eu ouvi monta, hein? Ok, vocês... Eu me ausento da luta e... Vai lá, faz aí Hipercrítico no Devour, no mais forte Vai dar 200 de dano, né? Aham, eu dou mais que o dobro da vida do vídeo Ok, Feint Eu esqueci Eu esqueci... Eu esqueci que só... Só o ataque normal dá a mão ali Aham... Você tomou um golpe de 20 Um golpe de 20? Ele tem um golpe de 20? Tá bom Auto Feint no outro Feint E o Pian Agora eu só tenho 32 de mano Agora eu só tenho 8 de mano Ok, vocês podem descansar um pouco antes de avançarem pra cidade Falei Dramon, só embora Ah, parece que eu vou capturar, né? Falei Dramon, né? É 40%, você quer qual é esse número? Eu quero de 50 a 90 De 50 a 90? 32 Agora é 40% Não, 50, quer dizer, agora é 50 Então eu quero... De 40 a 90 Não conseguiu, agora é 60% Agora vai o superior, foda-se Então de 40 a 100 Conseguiu Se ele não conseguisse, ele... Ele ia ficar triste também, não se preocupe Ok Eu percebi que eu capturei bicho pra caralho aqui Não vou ter carta nem eu pra capturar na água, mas ok Vocês vão descansar um pouco? Tô bem Mentira, bora descansar Escolhe um de vocês pra atacar com o D20 de descanso aí Vai D, eu trolei na última Calma, confia 8 8? Cura 10 8 curou 10? Ok Melhor do que você, otário Da luta Ok Vocês vão até ver a cidade, né? A cidade já tava destruída antes de vocês verem ela, eu quis dizer isso, eu falei errado na hora E quando vocês chegam lá, vocês encontram outro moço mascarado? Não, eu só vou falar mais Ah, merda Fala Agora que a gente tem que enfrentar essencialmente, agora, tá sendo mais do que o dobro dos bichos anteriormente, aumentar a mana Eu vou aumentar a mana Ok Ok Vai Vai continuar Calma que tem rio né, máscara Tá indo O cara de dark Esse último era o cara de pedra Ground E agora vai ser um piaço Não tem nenhum bicho de fogo Ele fala que tava esperando vocês pra um E ele invoca uma criatura Ah é, tem vários da escana ou não é feio? É o jeito né Bora com o scan Ele invoca a criatura, vocês vão escolher quem pro combate? Claro, então mostra a criatura Eu sei, vocês querem ver a carta antes, calma aí, tá entendo Oh shit Isso é Pokémon? Isso é Pokémon? É elétrico? Isso é Pokémon? Não, mas Uma criatura aleatória Da onde? Eu achei aleatória bem Ele tirou da bunda aí, vai Ah tá Agora que a habilidade purifica Se o inimigo recebe três golpes dessa criatura Ele automaticamente Mano Se uma criatura recebe três golpes dele E sobrevive Pau no cu dela também Não, não Não, não Não Nenhuma criatura Não Pois é Pois é né mano Na verdade tem uma pessoa que sobrevive E o nome dela é O nome dela é Fala aí da mão, mas só que ele tá fente Ok Quem vocês vão usar pro combate? Deixa eu ver aqui quem não tem fraqueza pra elétrico Ele tem, ah não, ele tem resistência a fada E ele tem fraqueza a fogo Ele tem resistência a fada E fraqueza a fogo Desistência a fada Desistência a fada Desistência a fada Quanto de dama que deveria dar? Hum Hum Ok Vai Bidril Começou Ahn, de Souza Hidranaut Dua Ok, ele vai começar pro round Cadê? Pera aí rapidinho Achei No meu primeiro round eu invoco a minha carta armadilha Ele ativa o efeito Doom Ele ativa o que? O Doom Que dobra a vida da criatura Nossa, tá com 340 agora E ele é de aço Ah, a Doom tomou o update Saca só Agora É assim Ela não afeta o dano É assim Ela não afeta o dano Cura 20 de vida, ok? E cura 20 de vida se ele abater alguém Ok Vejo vocês Eu vou usar o Hidranaut Eu vou usar o Hidranaut Eu vou matar esse maluco Eu vou pegar o d... Ele Aí vai ser o Tadé de mascarado Ok Eu começo Mega evolução Obviamente Ok Mega evoluiu, Bidril? Souza? Uhum Darkfire Tira quanto? 80, né? 80 Com 50% que dá burn Quer cara ou coroa? Cara Ah, peraí Cara, caiu o cara e ele tá com burn Parabéns É a vez dele, né? É Cadê a carta que eu vou usar? Talvez você tenha algum bicho que tem resistência ou a aço ou a... elétrico Mas acho que ele... na verdade eu falo em Dramontenha, né? Já falei, mas ele tem resistência elétrica e fraqueza a aço Puta que pau no poder Vai equilibrar e ficar nada, tipo, nada aconteceu É, exato, é normal Ele invoca uma criatura É sério? O bicho invocou uma criatura? Não O cara que tá usando a consciência invocou uma criatura Jogue um D17 pra decidir o tipo secundário de seu golpe Caraca, um D17 É, tem que tacar uma mistura de D... D... Doze... Qual era aí? Não sei, tem que ser um D10 ou um D26 Não, isso aqui é porque se você mistura dois dados Nunca vai dar zero É porque, tá, pode ser um D20 e tem que ser um número menor ou igual a 17 Mais fácil Na real, eu acho que é um D10 com um D8 considerando 10 com 0 É mais só tacar um D20 e cancelar qualquer número superior a 18, tipo assim, superior a 17 Não, também funciona do jeito que eu disse Não, tá tudo bem então Porque... Então... Esse bicho aí, ele tem fraqueza? Ele não tem fraqueza de resistência esse segundo Então cara, você quer que eu segure qual? Um grande ou um fraco? Olha a habilidade do Rainbow Guard Deixa eu ver Deixa eu ver Então, ele decide o tipo de golpe e atrai o foco do D10 em mim Ele é o foco, ele tem que morrer pra ser o outro tomar dano Ah, tá Então, fodeu D10, fodeu Ele tem alguma fraqueza ou alguma coisa? Não É porque ele é uma carta de habilidade, ele nem uma carta de criatura no filme Ele é uma carta de habilidade? Sim Caralho Uma carta de habilidade tipo criatura Ele cancela Ele é meio estranho Ele é cansado, ele é meio estranho Tá, eu vou usar... Porra, como tem que uma... Quanto de dano aí? Fala 40 e 30 40 e 30? Nossa É É assim, eu poderia mudar 5 por round 5 por round? É assim, mas só que o bicho Ele tava com o outro bicho Isso tá contando como round Se ele tá contando como round ele tá perdendo vida ainda Sim, o outro bicho vai ficar tomando dano de burn Porra, mano Se esse bicho ele não tivesse 40 Fosse muito menos Eu ia ficar enrolando aqui Por muito tempo Póquio, póquio, recupera Revive, revive Só caiu Mas só que o outro ele ataca a gente Enquanto é isso Dá pra Se ele não fosse atacado também A gente darei pra... Isso Qual o maior dano que você consegue dar, Henrique? Maior dano? Infelizmente, bd eu a utilidade não Tá, mas qual o maior dano? Ele dá 50, tá ligado? Vai ficar com 10 de vida Pois é, mas... Se você der o seu máximo Ah, você tem carta de habilidade O F tem como tirar quanto de vida agora? 50 Vocês podem usar carta de habilidade Tem isso Minha carta de habilidade não dá dano A minha dá dano, mas... Eu dei 10 de mana pra vocês Antes de começar o combate Você deu mais 10 de mana? Eu dei no começo do combate Ou eu esqueci? Não Então eu dei 10 de mana agora A gente tem 50 de mana? Não, não Dei 10, tipo... Não aumenta o limite Eu só... Ele cedeu mais mana pra nós É Não aumenta o limite É, eu não aumenta o limite É, eu não aumenta o limite É, eu não vou recuperar, né? Dá pra vocês manterem nesse monte Com o seu... Não, não, pior que agora Seria o momento pra o... O giganta só dar conta, mas... Já era O F Eu vou usar minha habilidade aqui Do... De dar... Bush em dobro Ok Aí você mata... Aí a gente mata isso É, porque eu... Você tem como usar ele em mim Que eu mato ele com... Aí você acerta o outro Já Não, é que eu tiro uma outra e... Tá, pode ser É porque você também ganha bônus, né? É porque eu queria fazer vezes 4 Eu queria fazer um vezes 4 Não, não tem problema não Não tem por isso, bora É pra sim Que aí o meu... Deixa eu ver O meu ia dar... Vidrill X Ele ia dar... O meu ia dar 120 de dano Sinceramente, Vidrill tá balanceado Porque ele só tem 130 de vida Ele tem muita pouca vida Ele é muito papel Tá, vamo lá Eu vou usar... Usar meu physical burst, então Em você ou não é em... Em mim Ok Aí o que você faz? O que eu faço? Mega drill Tira 50, né? Eu impalo o cara nos ferrões do Vidri É isso É 50, né, o dano? É, 50 Tururu Ok Vez deles Ahn... Ok Souza, você vai tomar o Rainbow Sword É 40 de dano E vai ser um golpe tipo Steel e tipo Ghost Você tem fraqueza? Não Então ok Só 40 Tem resistência? Ah, tem resistência? Calma aí Agora foi uma boa pergunta Não E F. Henrique? Light Javelin Meu bi-bril tá triste Vem de vocês Eu vou usar Byte nesse bicho aí Ok, Byte tira quanto? Eu... Não, isso ele não Morreu Morreu Não, você tirou 50 dele E o Tsoz ativou a catividade Ele não pode atacar não Ah, saco Aí, agora eu tirei 60 dele Agora o Vidri Agora o bicho morreu Foi pro saco de graça Esse bicho aí morreu, né? Sim, o Rainbow Guard morreu Agora o Vidri Só vira assim, ó Apontando assim Devagazinho Devagazinho os ferrões Pro outro cara Assim Ok, Azalt Ele pula assim No cantinho E usa o Hazard Stinger Ok, tira quantos De vida? 4 Ele toma Poison E ele não ataca A próxima A gente não tira vida? Tira 40 de dano O cara toma Poison E fica paralisado Próximo round Minha vez, né? É Eu vi que não foi paralisando Na verdade Carta de habilidade Vidment Arrow E o que essa merda faz? Tira 100 de dano De quem? Eu vou focar na FH Sabia, mano Só no meu cu Tá bom Cara, eu vou tentar sair da paralisia E coroa, eu mantém Não, a paralisia É exatamente um round Ah, é um round? Ah, tá Pensei que era Eu seguro o cara Para um round Ah, tá Então é reino Pensei que era Seu Quanto está a vida do seu BDU? Acabou Acabou? Eu tenho muita pouca vida, cara Ok, né? É só para saber se eu consegui matar Usando o Jujo de Militar Eu falei que ele só tinha 630 Ok Vem de vocês BDU é forte Mas ela é papel demais BDU tá feinte Mas só para falar uma coisa Se eu reviver a BDU Ela ainda vai estar em Mega? Não Vai estar normal Você tem que gastar um round Pra ficar Mega O bicho tá com quanto de vida? Ah, 200 Tá perdendo 10 por round E tá perdendo 10 por round De veneno e fogo Caraca Deixa eu só abrir aqui rapidinho Vai, Abraão O ombro também tá morrendo Eu botei ele pra morrer meu Muito bom Ele tá com Ele tá com 200 de vida Agora eu vou usar o bike Tirar quanto? Vai tirar 120 Ok, ficou com 80 de vida 80 de vida? Rapidão Me dá duas Joga duas moedas aí pra mim Pra quê? Pra poder ouvir o retaliate aqui do ano Ah, tá É, tá A primeira caiu Cara e a segunda caiu Cara também Falou no meu cu Era a coroa Tirou só 30 Ok Porque ele só sai cara Sua moeda tá muito viciada A moeda do site Tá muito viciada essa porra Só sai cara Pra ser indicou no seu cara Lá que te java ali no seu ombro Ele morreu E na real ele cura vida né É verdade Ele matou dois e ele tá com 40 Porque ele tá mudando Então c... Cura 20 né Cura 20 Então 80 de novo Ele tá com quanto de vida? 80 Dá o seu segundo mega ataque Não vou nem evacuar meu Não, já acabou o boost Acabou o efeito Acabou o efeito Acabou dois antes Acabou dois antes Dois antes Dá a Darkfire Darkfire É quanto? 40 Mas como ele tem fraqueza Foda Tira 80 Ô baby Boa Cara Vivo Eu só tenho uma wild Mala que encontra Inter wild Ok Vez do cara Ele invoca uma criatura Ele invocou uma criatura Outra? Sim O X morreu né O X morreu Ok Ele invocou uma criatura Vem de vocês Analyze Você já gastou Analyze nessa batalha? É só uma vez? É uma vez por batalha Como é que é a criatura? Descreva a aparência Ah é de arte aleatória Fica um robôzão Então Mostra a porra da imagem Não tem como cortar Vai cortar A análise total Fugue tudo Então porra É só um robôzão O que que tem de mais? É um robô Parece uma máquina de gacha Parece uma máquina de gacha? É É um robô Me sumir que isso Sei lá Qual é a cor dele? Vem de vocês Qual é a cor do robô? Por que você quer saber Que você vem aqui? Porque geralmente você define A partir da cor O atributo Só por isso O cara tá usando tipo Steel O único Bicho que ele usou Tipo elétrico É um robôzão Só que elétrico A máscara dele é Steel A máscara dele é Steel Com certeza é um tipo pedra Obviamente O detalhe é seu robôzão Já que eu não tenho Já que eu não tenho muito a perder E eu quero opar Vai vai rola Vai faz o golpe do rodo e rola Ao início ele já deve estar quase no pano Ele é a forma básica Sim ele vai opar Vai Faz o golpe do rodo e rola Vai atacar com ele? Ataque da barreira Matou Porém ativou o efeito secundário da carta Ah tá O rainbow O rainbow O rainbow wild revive Nem que ele não matou o bicho Olha o efeito do Do café do monar Toma aí Gatia ao ser derrotado Invoca Meu Deus Ele tem muito vida Toma aí Mano Na moral Na moral Loki Nessa habilidade dele Ele tá morto já O Gatia Hiro Não dá pra dar Não dá pra dar Loki Tá morto Como você vai dar Loki em algo? Tem que tá vivo pra você fazer o alvo É um Loki na real Falei errado Tem que tá vivo pra você dar um Loki Ué Acho teu bicho que dá quanto de dano Meu bicho? 20 Puta que pariu Pois é Ele só tem o Rainbow Gatia no arde no momento Mano eu tô vendo Se ele invocar outro Gatia Hiro Não é só tem um É só tem um Aí ficava no loop A nossa Seria engraçado Ué A gente ia ficar nesse mundo pra ter todos os bichos morrer Velho Reduce o dano Próximo golpe sofrido em menos 10 Eu não tomei golpe Round passado Então é menos 20 Que tá o próximo Não Não é acumulativo Ok Souza Darkfire Tira 40 né É Tá com metade da vida Não Ele tá com menos O golpe dele vai ser Ferro lutador E o alvo vai ser o de Souza Tira quanto né 40 Você tem fraqueza? Não Ok então Eu odeio Só 40 Vocês Mega Pock no Dual Hidranoic Ah não Mega Pock no Dual Hidranoic Já foi É uma Pock Eu tenho uma Vai F Henrique Tá bom Ataque da barreira O Gusto tá com 20 de vida Exato Vai Você curou Você curou Você não pode atacar É verdade Agora o golpe dele vai ser tipo Grama e tipo aço O alvo será F Henrique Oi Grama aço 20 de vida No Raivola Boa Vocês Vai Matou Mano Raivola tem que upar Tem que pariu É agora que eu vou fazer isso Calma O salvagem rola é o O shine Ele evolui E o hidranoide Ele também evolui Roli Cadê a carta do hidranoide? Ah não Sei que você perdeu a melhor carta Que cidade linda Olha que agora eu vou ter que apagar a carta da noite pra botar outra carta Eu vou dar a sobrescrever Sinceramente Não é porque eu salvei a carta Eu também Eu vou dar a sobrescrever Eu deixei e esqueci de apagar o título do Blackboard É então isso que eu acho engraçado Que eu salvo Calma que eu tô salvando aqui o teu negócio aí Fica engraçado É engraçado que o alfa hidranoide tem fraqueza bug Acho O porro todo é o hidranoide, o duo, o alfa, todos são fraqueza bug Mano Bindril Bindril, matador de hidranoide, partiu A mana de vocês cresceu em 50 Ela cresceu em 10, então agora é 50 Vocês vão te dar um tempo pra descansar antes de voltar pra estação de trem? Sim Na verdade A gente ainda tem outro caminho, né? Isso, vamos pro pau Um baú, quem pega? Eu Dessa vez Não, é verdade Verdade D6 Porra Tem que ser atacado Três Mano, a gente só tira o baú Só tira o que? A gente só tira três Pegou uma pote Ok Ok Ah, cadê aqui? Ok, agora vocês descansaram, recuperaram a mana toda Cadê o Flare nessa porra? A gente recuperou tudo? Tudo, é porque agora é só inimigo se vocês quiserem enfrentar ou não, entendeu? Agora não é mais nada obrigatório Ok É sério mesmo que o outro caminho não tinha nenhum obrigatório? Ou os que tinha obrigatório de lá sumiram? Não, porque vocês já enfrentaram os dois bosses que tinha nesse mapa A gente foi, tipo, dando uma volta assim Tipo isso Na direita é onde tinha o boss que vocês precisavam enfrentar, que era o Sandakon da Giganta Maxi E na esquerda vocês chegavam nesse boss que vocês acabaram de enfrentar Aí a gente foi, tipo, a gente foi até o fundo pela direita Aí depois a gente voltou pela esquerda Agora vocês vão voltar pela esquerda Ok Ok, vocês estão voltando E os primeiros que vocês vêm é um grupo de Snorrents De o que? Snorrent Snorrent? É Ah não Eu só tenho uma carta left Só tenho uma carta de captura, caralho Eu tenho nenhuma carta de captura Pois é, eu peguei muito bicho Mano Eu peguei quatro bichos nessa área, mano Mano, eu tô com oito cartas de captura Eu sei Foda, né? Foda, gostei É, porque o Odissons não captura muito Ah, vocês podem tentar roubar uma carta do cara Sem ser a principal, a Roxas Roxas? É, o personagem principal Ele é bloqueado Pode pegar um dos outros A Doom é 1% O Rainbow Guard é uns 20% O Gatia Hiro é 10% E a Judgment de Arrow é 30% Mas só que a questão é O Gatia Hiro, ele recupera só os que foram derrotados agora? Na batalha tem que estar feio Tipo assim, se a carta estiver no cemitério, ele vai rever Mas só que se no cemitério tiver mais de um bicho Aí tipo assim, se tem dois, você vai atacar um cara e coroa Se tem quatro, você vai atacar um d4 Se tem d5, você vai atacar algum número Não, eu tô falando é batalha anterior Se o bicho tá morto, ele pode ser revivido Tá, ok Vamos tentar pegar alguém? Tá, mas uma pergunta Agora é só... Meio que putaria agora, né? É Tá, então eu vou usar um revive aqui agora logo A câmera é putaria, você fala que vai reviver? Os bosses, hein, não No sério, não Porra, mano, é porque depois dessa missão A gente vai ganhar mais índios Gente, peraí, tô usando a agulha Então deixa eu dar uma limpadinha aqui É verdade? Pô, esqueci Vai Bora, reviver Eu vou reviver o do common Tenho que o pai lhe agora O que? Não, metade Metade É metade? É Vocês vão tentar pegar alguém ou vão só seguir em frente? Olha, eu quero... O jeito de militar arrow, é qual a chance? 30% Eu não vou querer nada não Ah, só tenta, de souza, é bobeira, pô No máximo você ganha algo, tá ligado? Eu quero um direito de mandar arrow Porque ele dá 100 de dano Qual o número você quer? É 30% Ah, eu quero... 50% 30% Foda-se 12% Caralho Eu quero 2% É um número, vai, escolhe o seu número É um por cento Eu quero... Eu quero... Então, que agora... É o número Eu quero... 47% Ah, ele tá ajudado 98% O número É o número O número Pior que parou pra pensar o Doom Mais Gigantamax 400 400 de vida Por 3 rounds, porque o Gigantamax ele dura 3 rounds Mano, eu queria usar... É 3 rounds Gigantamax? É Ah, eu não sabia Tá escrito na cara Mano, eu queria usar o Doom no meu Alphidra Knight 400 também 400 E Gigantamax não tá escrito 3 rounds Olha a carta e item da... Do item? Ah, tá Ok Ah, tá, Snorrens Snorrens, tem algum diferenciado? Não, só os normal Tururu Porra Porra, viu? Vai lutar? Vamos, né? Calma, quais são os bichos que tem aqui? 3 Snorrens 3? Vai, Analyze Tem aqui, ó Eu tô... Esperando o Analyze Só pra ver qual bicho que talvez eu vou usar Se eu for que ele lutar Bom, o único é... Agora o Alphidra Knight tá no máximo Não tem muito pra que usar ele agora Já tá no máximo? Já Alphidra Knight é a última evolução É, por exemplo Isso é ruim do Bakugan Porque, vamos porra Eu tenho o Randall Que é 70 de vida Ele já tá nível ácido Marquisa ácido Vai, Mauai Eu vou usar... Ele tem assim... Deixa eu ver se o Bluecommon Tem algum bicho Que tira 50 E se tiver eu uso ele Não Porra Bluecommon Porra Bluecommon Porra Bluecommon Calma, deixa... Eu vou te sidramon nessa Opa! Eu tinha 3 bichos vindo Agora eu tenho um Sidramon e... Quem que você ia usar, F.Rick? Malayo E Malayo Conta 3 Snorons Eles começam atacando F.Rick, você tomou uma bola de neve 20 de dano Oh, não Dissolsa, você tomou uma bola de neve 20 de dano Ok Dissolsa, você tomou outra bola de neve 20 de dano Ok 3 de vocês Calma aí É, Malayo Tá com 50 de vida É... 1 hit kill Em 1 dele Triste Caraca A Malayo normal consegue dar hit kill? Ah, tem... Tem fraqueza Malayo Normal Dá o dobro da vida É Tem fraqueza Não, mesmo sem a fraqueza Ela dá 50 Ah, ok Eu vou usar Tornado Tornado tira quanto? 30 e... 50% de ano Deixar confuso Deixa eu tacar a moedinha Cara, coroa Cara Cara Deixou confuso Nunca Eu lembro de jogar O dado da Malayo Nunca Ah, eu vou chutar a moedinha Mas você pode tentar Se fazer o outro Taca aí Eu taco Qual número você quer De 1 a 8? 1 a 8 Eu quero... 6 Ok 1 Ok, ahn... Vez deles Do Souza Você tomou 25 Bola de neve F. Henrique Você tomou 25 também Bola de neve Tomei 25 Ah, não, pera O bicho tá confuso, pera Tá, não saindo a confusão Então só o F. Henrique Tomou 25 Ok Destructive jaw No que é confuso Ou no que não tá confuso No que não tá, né Morreu Eu vou usar... Ele tá com 20 de vida Deixa eu ver qual anda Não? Ele não tem 50 de vida? Ah, por isso é que você tirava 20 Desculpa, Henrique Não, então não Tira 30 Eu vou usar o Gato d'Agua Que tira 30 também Seu Sidramon evoluiu Yes Pará, 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 pá, pá Cadê eu achei? Verdade, eu tinha esquecido Que era você que tava com o Sidramon Você vai tentar capturar, Henrique? Claro A chance é 60% Eu tô, tipo Sabe, eu tô com aquela cara de De jogador de Pokémon Com uma Pokébola sobrando Tá Já tá no Mega Sidramon Sim Eu só tenho mais um, eu acho Não Depende de quantos ele for Tem mais dois Mais dois? Ok Então Né Superior Agora eu só tenho que salvar Pegou Por cinco Por cinco Aí De números Aí Ok Vocês tão caminhando Legs contentes E vocês acham Algum Um dragão de boassa Peraí É um dragão Tipo Que parece o Velocirrado Vou enviar a carta Porque Eu quero ver a carta É Eu só tô terminando Tem que escrever Mega Sidramon Muito obrigado Sidramon Você foi Uma boa carta Você nunca mais vai usar, não? Eu vou usar o Mega Sidramon Eu vou usar mais o Sidramon Mas ainda tem evolução, não? Sim, mas a carta do Sidramon Acabou Ah, tá Nossa Ok Vamos lá Mega Sidramon Pelo Lixo pra caralho Puta que pariu Quem tem 70 de vida Quero só pelo XP Não, vai se foder Para a gente do trabalho Falei, Dramon Blue Fire Ok Falei, Dramon E precisa pegar XP também Ou o Sid? Sim Ah, deixa eu só ver Eu queria usar o Glocomon Mas só que Vou ter que esperar ele ficar Dramon tem ataque elétrico Nossa Ah, eu vou usar o Mega Sidramon Ok São quantos desse bicho? Só um Ah Perdido isso Ele tá com Ah, taca um Um D4 aí O Sika Pra quê? Porque esse D4 Ele pega fogo 3, não pega fogo Chita Ele tá com 20 de vida Ele tá com 20 de vida Ok, eu vou usar meio stone Meio strong Tira quanto? 30 Faleceu Ok, tem um baú Vocês querem passar para ele pegar ou ignora? Eu pego dessa vez, vai Claro 5 5? 5 Uhum Uma carta Uma carta Uma carta? Uma carta? Uma carta? Ok Tá enviando a carta Agora vocês veem dois grupos de criaturas meio que afastados do outro Tem uma criatura marítima Meio grande E tem que parece uma raia Vamos dizer assim E a outra é o Sun Slash de Alola Ah não, eu não tenho mais Eu não tenho É o que que apareceu? Sun Slash de Alola E um criaturo de dragão que parece uma raia É, você quer? Sun Slash de Alola? Com certeza Eu posso te emprestar uma Eu tenho 8 cartas Ok Ok Ah, então vamos pro pau Mas tem dois Sun Slash e um Sun Shuru Sun Shuru? Sun Shuru Sun Shuru Eu falo Sun Shuru Sun Shuru Mas vai escane em quem? Porra, usando um dragão que a gente não conhece, né? Não, o dragão não está nesse combate Ele está lá em outros Pode escanear só pra ver se vocês vão depois Vai escanear o dragão É, só pra saber se depois eu vou querer ir nele O dragão escaneado E você vai escanear também o Sun Slash? Sun Slash Sun Slash Está enviando Pior que a gente ruchou tanto antes Agora a gente está demorando pra caralho aqui Ah, agora é só pela diversão Ah, o Mala Espectro Ah, o Mala Espectro Sun Slash é uma vóvó legal, hein? Essa criatura sempre ataca primeiro Gostei de sempre, então nós vamos sempre Sempre ataca primeiro Deixa eu ver Hum... Bora Ok, vocês vão... No Sun Slash, né? 110, 110 e o Sun Shuru tem como você perdeu Eu tenho um bicho que dá dano de f... olha só Ok, vocês vão usar quem? Espera, rápido Vou usar meu bicho que dá dano de fogo, olha só. Fala aí, Dramon. Pei ou Dramon? É pálido, Dramon, não é pei ou? Porque tipo, seria pa-i-pa-a-e-l ou pa-a-i-l. Aí seria pei. Isso aqui é pei ou. Isso é pálido? Tá falando pei ou. Pelo menos é pei ou. Ah, ok. Que é de pálido. Eu não sei. É o que eu tô pensando aqui que eu tenho que upar bicho, mas porra. Upa bicho, ué. É, eu só tenho... Mas agora só dá pra... Dramon. Porque o Bluecomon não tem vida pra tretar com eles. E o Kakumon tá morto e o Vimon tá morto. Então vai de Mega Dramon. Vamos de Mega Dramon. Ok, eles têm prioridade, né? Rapidão. Ok. F-Rick, 40 de dano. Calma. Tá dando eco agora. Alô? Pronto. Caraca! Mega Sidramon é muito OP. Agora que eu vi. Agora que eu vi. Mega Sidramon? Ele pode ser um... Mano, a habilidade dele é muito boa. Agora que eu vi. São refletidos. É a mesma do... É a mesma do... É a mesma do... É a mesma do... É a mesma do Ambryon. E a parede de tu pra do... Tá bom. É... Tá, agora passa. Eu tô tentando aí. Ele tem fraqueza a fogo, né? É, eu tô tentando dar o dano dele. Mas esses... Quanto é que foi o dano dele? Ahn... 40 no F-Rick, 50 no F-Rick e... Zero no Tzu. Caraca! Me deram 2 vezes o dano? Sim, sim. Os 2 Sand Slash que dão dano foram em você. Mas só que foi em metal? Metal e gelo. Então... Então eu tenho resistência. Então 20 e 25. Não, é o oposto. Não, é 40 e 25. Não, morri. É o oposto. Você tem fraqueza a metal. Então eu tomo 100. Então, eu falei, porra. Muito bom. Mano... O Sand Slash é muito forte, mano. Puta que pariu. Nunca pensei... Que chegaria esse momento. Tem quantos Sand Slash? Dois Sand Slash e um Sand Shuro. É. É o... A desenvolução dele e ele. Então é tipo... Todos eles atacam primeiro. Caralho. Pois é. É vocês. Eu vou usar... Eu vou usar... Eu vou usar... Boldor. Quanto tira, Ferri? Vou usar o Boldor. E vou dar... Power Jam. Dois Sand Slash. Dois Sand Slash. Dois Sand Slash. Dois Sand Slash. Souza? Calma, Edric. Só estou tendo neguinho um bagulho aqui. Caraca. O Boldor. O Boldor. É que ele tem um ataque que deixa ele meio confuso. Instantâneo. E ele tem... Ele sobrevive a um ataque. Que mata ele. Instantâneo. E ele... O outro ataque dele... É imune a qualquer resistência. Ele passa resistência. Ok. Eu vou usar o... Milestrom. Tira quanto? Tira 30. Mas eu vou atacar um D8 agora. Você vai querer ferrar o que já está ferrado ou quer ferrar o outro? Eu vou... Ferrar... O que já está ferrado. Mata logo. Só que acho que o que está ferrado é o... Que está confuso, né? Então seria bom o outro. É, ele está confuso? É, mas eu acho que deixou confuso. Ah, então vou atacar o outro. Essa é a regra, né? Deixar um confuso e atacar o outro. Sim. Então você vai atacar o outro, né? É, eu vou atacar o outro. Sica, escolhe um número de um ao outro. Oito. Oito. Dois. Droga, não. Mas ele causou 10 de dano nos outros inimigos também. Mas é só se for oito. Se for oito. Além de causar. Ele causou. Menos no salto direto porque ele está com uma habilidade que ele não toma dano. Tá bom. Então, tá. Oitenta, oitenta e sessenta. Não saiu da paralisia, o primeiro. O segundo. Ele vai atacar o F. Henrique com o Metal Claw. O Metal Claw. Acabou. E o Santos Shuru, ele vai atacar o Souza com 30. Ok. Tem. Então, eu vou deixar o segundo confuso. Caraca. A única coisa que eles podem fazer é sair da confusão. Bom, um deles ainda pode atacar. Na hora que eles saem, eles atacam? Não. Eles não atacam na hora que sai da confusão. Não. Então, eu dou confusão nisso. Tirou de 20, né? É o 20. Mas você deu confusão em um deles só ou em todos? Os dois sunslash. Eu dei nos dois sunslash. Meus dois não importam com o confuso. Aham. Qual está com mais vida? Tenho um sunslash com 80, um sunslash com 60 e tenho o Santos Shuru. Que tem quanto de vida? 60. Então, pelo sunslash que está com pouca vida, né? Eu vou atacar o sunshuru. Só porque não está confuso. Vou atacar... Vou usar o thundergave. Escolhe o número de uma 4? Escolhe o número de uma 4. Eu escolho ou você vai atacar o dado? Você escolhe. Eu vou atacar o dado. Eu quero 3. 3! Está paralisado o sunshuru agora. Você deveria mandar como spoiler. Aí fica foda mesmo. Ok. Assim. Vai dar o número desse jeito, tipo... É que eu não sei como é que manda com spoiler. Pra quê? Você usa a barriga assim, ó. Dos dois lados. Ah, tá. Pra quê? Legal. Não, não. Não, não. É realmente, é uma boa. Ah, mas é só gastar tempo. Puxa, você só vai conseguir gastar tempo. Às vezes é bacana. Vai, vocês. Ah, não é eles, né? Esquece. Mas tá tudo confuso e paralisado. O primeiro saiu da paralisia. O segundo não saiu. Não, o primeiro saiu da paralisia. Não, o primeiro saiu da confusão, desculpa. Ah, não tá. Deve ter a paralisia que saiu também. E a paralisia saiu também. Tá bom. Vamos lá no Sandshu e eu vou no Sandshu. Eu vou no Sandshu. Valdor, não dá pra ver se é filho da puta. Eu vou matar o Sandshu. Ok. Sandshu. Deixa eu atacar. Calma aí. E tem que atacar. Algum deles, todos eles já morreram? Não. Estão vivos ainda. Todos eles estão confusos. Não, não estão mortos já. Não, um tá confuso, o outro tá tranquilo que ele saiu da confusão e o Sandshu morreu. Não, eu volto ele pra confusão. Ah, tá. Tu vai tentar... Eu não tá confuso, né? É 20, né? É 20 de dano. É 20 de dano. Ok, seca. Vai. Você fez errado. Ah, não. Duas barrinhas. Você fez errado. Duas barrinhas. Ele falou, barrinha? Ah, é duas barrinhas. Ele botou assim, barrinha, parecia que era um monte de cada lado. Pra que o D8? O bicho tá morto. Sim, mas eu posso... Mas só tá com D8 pra dar paralisia nos demais. Não, não. A paralisia é em 1. Os demais tão mudando de 10. Ah. Senão seria roubado. Senão seria muito roubado. Mano, o D8 não é muito roubado. Mas agora é só ser roubado. Agora é só ser roubado. Tá, vai então. O primeiro sair da paralisia, o segundo não. Tá bom, pode voltar. Caralho. Tanto assim, vai ficar nessa. Não é que... Eu tenho que nerfar esse Voldemort. Você entendeu agora o que tá acontecendo? Eu tenho que nerfar ele. É porque contra alguém que não tá usando o Sound Slash. Tipo, se fosse eu com card de habilidade, eu conseguia tancar esse Voldemort. Tranquilo. O problema é que eu não gosto da card de habilidade. É a nossa vez. É. Foto do Soul, não sabe? Eu invisto a quantos de vida? Tem 1 com 30 e 1 com 50. É porque você quer que eu marque o que tá com 30 ou que ele tá com 50? Acho que eu vou de 50, né? Legal. Tá, eu vou usar Thunder Javelin nele. Morreu. Tá bom. Agora é a vez dele, né? Ele saiu da confusão pela terceira vez seguida. Volta! Brincadeira. Tira quanto? 40. Morreu. E não é afetado por resistência. Mano, é muito ao pé. Você vai capturar alguém? Então, Tyron. Você poderia fazer um empréstimo pra minha pessoa? Empréstimo? Empréstimo é uma carta. Tá bom. Eu também vou tentar capturar. Você também vai? Você gostou dele? Ele é forte. Mano, o foda dele é que ele ataca. É, então. Ele ataca primeiro. Não tem bem. Ele ataca primeiro. Aham. Tá, eu só quero ver a comparação de Slash Javelin. 100. Javelin tem 2. 50%. Era de 50 a 100. Foi 48! 60, século. Agora é 60. Agora é 60. Vai querer... É um primário. Pegou! Tá. Agora pode vir aqui. Agora pode vir aqui. Agora o FTMD vem até pelo menos uma carta já, vamos ver quantas ele vai fazer. Pegou! 50%. Positivo? Positivo. Veio 38. Segunda. Vai! É de 0 a 60 ou de 40 a 100? 40 a 100. 25. O FTMD está me devendo 3 cartas aí. 70%. Que é qual? De 0 a 70 ou de 30 a 70? Pegou! 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 Eita! Pegou! 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 Não sei se estava gravando. Ah, se estava saindo agora. Tá bom! Eita! Pegou! Tá bom! De brinde, toma aqui ó! Uma poção normal! Mas eu quero 3 cartas! Eu vou dar as 3 cartas quando a gente ganhar! Ah tá bom! Por enquanto, a poção normal! Vocês vão atrás do bicho? Do dragão? Sinceramente, quero não! Eu só iria se fosse pra... XP, né? XP é bom! Ok, o último bicho que vocês encontram antes de chegar na cidade vocês começaram é um Eevee. Um grupo de dois Eevees. Só que o Eevee Shine. Não, Eevee normal e Eevee Shine. Eu não tenho... Eu não tenho coisa de capturar e eu já tenho outra. Então... Sinceramente, infeliz não. Então... Não quero dever tanto. Vocês voltam pra... Coisa? Pra base? Sem... Vocês voltam pra base e... Pó, 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 pó! Vocês cuidam dos seus bichinhos, alegres e tal. Pip, pip, pó, pó, pó. E eles explicam que... Que eles estão tentando descobrir o plano desses caras mascarados. Eu vejo que isso não tá dando muito certo, não. Eles estão achando muito estranho eles estarem lutando tanto assim com vocês, tipo... E tentando invocar criatura toda hora. Eu só achei isso um saco, mas é bom que a gente devolveu. Eu acho que quanto mais criatura a gente derrota mais... Mais o quê? Mais o quê? Sei lá, eles... Meio que contamina, espalham contaminação. Ok, então vocês vão pra casa, descansam e tudo mais.